Minas de Rosalte é um zé de viver do exterior, que foi feito por Jaime Cruz e alguns franqueanos. As flores, os anjos do céu, anunciando a chegada de Deus, de Jesus salvador. De Jesus salvador, de Jesus salvador. Noite feliz, noite feliz. Noite feliz Noite feliz Eis que no ar Vem cantar Aos pastores Os anjos do céu, anunciando a chegada de Deus, de Jesus salvador. De Jesus salvador De Jesus salvador Noite feliz Noite feliz Noite feliz Noite feliz Noite feliz Noite feliz Eis que no ar Vem cantar Aos pastores Aos pastores, os anjos do céu, anunciando a chegada de Deus, de Jesus salvador. Aos pastores, os anjos do céu, anunciando a chegada de Deus, de Jesus salvador. De Jesus salvador De Jesus salvador De Jesus salvador De Jesus salvador Noite Feliz Eis que no ar vem cantar Aos pastores, os anjos do céu Anunciando a chegada de Deus De Jesus salvado De Jesus salvado De Jesus salvado Noite Feliz Noite Feliz Noite Feliz Noite Feliz Noite Feliz